Mais 46 unidades de pronto atendimento vão receber recursos federais para custeio. Essas unidades estão localizadas em 43 municípios de todo o país e vão receber mais de 93 milhões de reais por ano. Elas se somam a outras 155 que também recebem recursos federais. O prefeito inicia o funcionamento, nós fazemos uma vistoria de habilitação e uma de qualificação, passamos a pagar integralmente os recursos, evidentemente, desde que as normas estejam atendidas. É transferido a partir da publicação da portaria, cada 30 dias o recurso é repassado. É permanente enquanto o serviço estiver funcionando. Hoje são 562 UPAs funcionando em todo o país que podem resolver grande parte das urgências e emergências médicas. As unidades contam com raio-x, eletrocardiografia, laboratórios para exames e leitos de observação. Essa ajuda é imprescindível para ela funcionar. Sem essa ajuda, realmente, fica inviável onde a maioria das UPAs estão fechadas.